O jogo é um compromisso importante para o time do Barcelona. A gente vai para o gramômetro. A vida ao árido. É o Sérgio Roberto que chega aqui dentro da grande área. Triste o link para o espreito e rolou para o Griezmann. O chute funciona. Vamos lá. O Griezmann é o Griezmann. O Griezmann é o Griezmann.